Amigas e amigos, estamos aqui em mais uma grande reunião do Movimento Novos Ideias. Hoje surgiu um grande programa que veio para transformar a sociedade de Codó. Esse programa foi intitulado de Codó Sem Fome. É um programa que juntamente com os atores da base irá levar alimento para as famílias mais carentes dessa cidade. Vamos lançar a partir do próximo mês e atender mais de 50 famílias. Esse programa irá cada vez mais forcabecer a agricultura codoense e ajudar as famílias de mais baixa renda desse município. Um grande abraço e venha fazer parte desse movimento você também.